Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês como pegar o Omnitrix recalibrado aqui no Omni-X. Então acompanha esse vídeo até o final que esse vídeo tá completo, vou estar ensinando passo a passo do que você vai estar fazendo pra estar pegando o seu Omnitrix recalibrado. Mas antes de eu começar, se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, já se inscreve, deixa o likezão e ativa o sininho pra ser notificado sobre qualquer conteúdo que tá saindo novo aqui no canal, belezura? E o primeiro passo que vocês vão estar precisando pra estar conseguindo o seu Omnitrix recalibrado é alcançar o nível 190. Como vocês podem ver aqui, eu tô no nível 192 e pra vocês estarem alcançando o nível 190, vocês vão fazer o seguinte. Primeiro vocês vão estar precisando do Omnitrix aqui, protótipo, né? Deixa eu vir aqui, tá me transformando no ultratégio. Pronto. Agora vocês vão se transformar na nave, tá vendo esse prédio aqui? Tem como vocês virem aqui, ó, nessa reta. E eu vou mostrar o local onde vocês vão estar encontrando o Omnitrix protótipo, o primeiro Omnitrix quando você chegar aqui no Maniacs. E é bem aqui, ó, nessa cratera, no meio dessa floresta, onde você vai estar encontrando. É só descer aqui, ó, e tá ali a bolinha do Omnitrix. Fazendo, pegando o Omnitrix aqui, vocês vão poder vir aqui, ó, só seguir reto. E é aqui onde vocês vão estar fazendo a sua raid. Aqui nessa raid, rapaziada, vocês vão estar subindo de 5 em 5 níveis. É só apertar aqui, ó, entrar na raid, esperar o contador chegar aqui no 0 e vocês vão estar iniciando a raid. O melhor alien pra vocês estarem subindo de nível aí é o Chamas, rapaziada. Ele é o mais quebrado que tá ultimamente aí. E aí, assim que vocês alcançarem o nível 190, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão se transformar aí e vão ir no deserto, bem nessa direção, galera, ó. Ali, ó, tá o prédio. E aqui tem essa rua, ó, só vocês seguirem reto. E ali vocês já podem ver, ó, onde tem uma nave. É simples. Assim que vocês alcançarem o 190, o Omnitrix, ele vai estar ficando azul. Talvez ele não fique, né, mas pode ser que ele fique azul na raid. Ou de vez em quando, quando vocês entrarem, ele vai estar ficando azul. Isso significa que ele está querendo ser recalibrado. Então é só vocês virem até aqui, ó, e decolar. Vocês vão estar entrando dentro dessa nave. Deixa eu estar entrando aqui, ó. Que eu tô mostrando pra vocês. Aí, ó, eu entrei na nave. E vocês têm que estar com a bateria aqui do Omnitrix totalmente carregada. E tem que estar destransformada. Então eu vou estar esperando aqui. E agora que o Omnitrix já carregou e tá tudo cheio aqui a bateria. É só vocês virem aqui, tá abrindo a porta nesse botão. E vai ter esse elevador. Nesse elevador, vocês vão apertar subir. E você já vai cair aqui todo torto. Espera você levantar e vai ter mais uma porta. Você vem aqui nesse botão, ó, e abre. E assim você vai entrar na sala aqui onde vai ter o Azimuth. E vocês vão estar vindo aqui, ó. Forçar a recalibração. Vocês têm que segurar até o final pra estar forçando, galera. Se você só apertar, ele não vai ir. Então é só você vir aí, ó, e segurar. E esperar a bolinha completar. Nisso, vocês vão estar vendo que ele vai estar ficando azul, galera. Deixa o meu completar aqui. Pra eu estar mostrando pra vocês. Demora um pouquinho, mas é só você segurar aí e tá esperando. É, ó, completou. Eu achei que já ia ficar azul, mas às vezes, galera, ó, já ficou. Às vezes pode demorar um pouquinho pra ele tá ficando azul. E de primeira, talvez, ele não vai acontecer nada. Como vocês podem ver aqui, ó, eu ainda tô com o protótipo. Então vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão estar vindo aqui, ó, descer. Porque às vezes o jogo pode não estar carregando aqui na nave. É só vocês virem aqui, ó, em pousar. E aí vocês vão ver como que ele já vai estar ficando recalibrado quando eu chegar lá no chão. Deixa eu descer, ó. Como vocês podem ver, tá azul. Eu acho que ele já vai estar mudando. É só vocês esperarem um pouco. E aí ele muda, galera. Vamos ver. Vamos esperar ele mudar. E, rapaziada, como vocês podem ver aqui, ó, ele tá fazendo esse barulho. Ficou verde. E aí, ó, trocou. E aí, rapaziada, eu fiquei mais ou menos uns 30 segundos depois que eu desci aqui da nave. E aí ele já mudou sozinho. Pode ser que ele mude lá dentro da nave mesmo, mas... Ou é só você descer, caso ele não mude. E esperar um pouquinho aqui embaixo que ele vai estar ficando. E como vocês podem ver aqui, ó. Ó os aliens que eu tô. O alien já tá tudo aqui, ó, desbloqueado. E conforme você vai upando, você vai conseguir desbloquear mais aliens. Ó o efeito 3D aqui, rapaziada. Muito top mesmo com os bonequinhos do Roblox. Ficou muito top. Deixa eu vir aqui e se transformar nesse. Esse aqui tem um voo mais rápido aqui. Um dos mais rápidos, né, rapaziada? Muito top mesmo. E se você quer aprender como que faz pra você tá bugando o Omnitrix recalibrado pra tá alcançando o level 500 muito rápido, rapaziada, sem tá precisando fazer raid, deixa nos comentários aí que eu tô pensando em fazer um vídeo pra vocês sobre isso. Tamo junto, um abraço, se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Fui! Tchau! Tchau, tchau, tchau! Se inscreva no canal.